Sejam muito bem-vindos a mais um encontro das bem-nutridas. Pra quem não sabe... Ai, quase derruba a xícara de café. Pra quem não sabe, essa é uma entrevista que eu faço com pessoas que aplicaram um método e agora entram aqui pra contar como que foram, como é que foi a sua jornada, o que que elas fizeram, o que que elas sentiram pra ter o despertar, pra olhar para um outro caminho, pra olhar pra aquilo que estava sendo feito e que não estava tendo resultado, pra olhar pra repetição dos hábitos, dos costumes dentro de uma farmácia, repetições de medicamento, repetições de atitudes, aquilo que acreditava que sabia qual era o caminho, sabia que estava fazendo algo... Ai, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual caminho que eu estou traçando, mas esse caminho não está trazendo o resultado que eu desejo. Então, essas bem-nutridas enxergaram esses pontos aqui, que talvez você esteja despertando hoje, ou está despertando aí um pouquinho a cada dia, e elas conseguiram virar aí a página e resolver essas questões relacionadas à síndrome fúngica, à candidíase. Pra você que não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre saberá mais sobre candidíase, síndrome fúngica e tudo o que envolve estilo de vida saudável. Talvez você não saiba, mas o quadro de síndrome fúngica pode ser causado pelo fungo candida ou outros tipos de fungos, tá? Porque no nosso corpo tem vários tipos de fungos. Então, é por isso que a gente não fala aqui só sobre candidíase. Falamos também sobre síndrome fúngica, que é um conjunto de sinais e sintomas. Sejam muito bem-vindas, bom dia! Deixa eu colocar aqui a... A nossa conversa. E pra você que não está sabendo do evento, que vai acontecer no dia 22, depois entra aqui no link do perfil pra fazer a sua inscrição gratuita para o evento fim da candidíase. Bom dia! Aneusa, bom dia! Tudo ótimo! Também, olha, hoje por acaso está um dia muito bonito aqui. Eu sou de Portugal, da zona sul de Portugal. Não sei se cá estiveste algum dia. Que maravilha! Eu já conversei com algumas bem-nutridas de Portugal. Fico muito feliz. Eu sou... 86%, 83% do meu DNA é de Portugal. Pois, muitos brasileiros, muitos brasileiros, é assim. Mas nós também temos que há muitos brasileiros, é verdade. Nós também quase que sentimos uma veia do Brasil, desta grande ligação pequenos uns com os outros. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua generosidade em entrar aqui e compartilhar uma parte da sua história. Toda vez que a gente conta a nossa história, a gente revive aquilo que a gente sentiu, que a gente passou. E o mais legal de tudo isso, o mais motivador, né? Porque aí a gente tem a virada. Então a gente lembra do que aconteceu e a gente tem a virada e fala assim, mas isso aconteceu até aqui. Porque depois dessa fase, foi assim que tudo evoluiu. Então muito obrigada pelo seu tempo. Fique à vontade, como se a gente estivesse aqui tomando um café, conversando aí num lugar onde você conhece, num ambiente confortável. E para a gente começar, conte de qual lugar aí de Portugal você fala, a sua idade, e como você percebeu que tinha alguns sinais e sintomas que não eram efetivamente normais ali no seu dia a dia, no seu corpo? Então eu sou a Neuza, tenho 30 anos, acabo de me estivar a ver há pouco tempo. Sou de Portugal, da zona sul, da zona onde está o calor. E eu há muitos anos que tenho uma certa sensibilidade para alguns problemas, da síndrome fúrgica. Eu, por exemplo, eu tenho manchas nos dentes e tudo. Quando eu era muito pequenina, eu sofria crise de amigdalites e então tinha que fumar antibiótico. E então os meus dentes já nasceram com umas manchinhas do uso antibiótico. Portanto eu comecei logo muito nova, basicamente, pronto, a drogar-me de vez em quando com os antibióticos. E então, logo desde pequenina, comecei sempre, tinha uma certa sensibilidade para ter infecções urinárias e infecções fúrgicas. Na altura eu era muito novinha, portanto eu devia ter uns 7 anos quando comecei a ter as crises. Depois as coisas, portanto a minha saúde, provavelmente na altura amenizava e passava períodos bem, portanto não tinha problemas. Mais tarde voltava a aparecer porque eu depois sofri muito de acne. Na altura aí dos meus 14 anos para cima comecei a sofrer de acne cheguei na altura até a tomar as pílulas para ver se alterava o acne, mas depois houve outros problemas que vieram a crescer com a pílula. Pronto, depois aí, claro que sempre que eu ia aos médicos era mais para tratar o problema que tinha. Na altura pensávamos que era da idade, da puberdade, que se fosse normal eu ter as crises de acne. Depois fui crescendo, entrei para o liceu, fui tendo sempre estas tendências, ter candidíase, infecção urinária. Mais tarde entrei para a universidade, o meu acne ainda continuava, já tinham passado muitos anos e eu ainda continuava com o acne, até fui a um dermatologista. Eu, na altura, já tinha 25 anos ainda com ataques de acne. Ainda fui ao dermatologista perguntar como é que eu me curava, porque já eram muitos anos que eu tinha acne. E a resposta dele, na altura, até foi que se eu tinha acne aos 25 anos ainda, portanto, eu ia ter acne durante a minha vida toda. Isto, sendo um dermatologista a contar, a falar comigo, ia dizer, olha, não há solução nenhuma, vais ter que viver com isso para o resto da tua vida. E eu, na altura, aquilo não bateu certo, porque nós não estamos acostumados a ver pessoas com 50 anos cobertas de acne, portanto, alguma coisa não está certa, não vou ser eu a pessoa que vai ter acne até envelhecer. Então, comecei a pesquisar muito. Eu sou arquiteta paisagista, portanto, eu gosto muito de plantas, estou muito ligada às plantas, então, eu comecei a tentar perceber, não, isto tem que haver uma alternativa, uma forma de nós tratarmos isto. Então, depois aí comecei a perceber que não podia ingerir leite, nada derivado do leite, cortar um bocadinho nas gorduras trans. Então, a minha alimentação, na altura, foi melhorando para o acne. E eu, quando deixei o leite, realmente o acne começou logo a desaparecer. Portanto, os iogurtes faziam-me muito mal. Depois, mais tarde, pronto, arranjei o meu parceiro, que eu estou agora na altura, mas depois houve outros problemas que passaram a ser um bocadinho mais incomodativos, que era o caso das candidízes recorrentes. Eu tinha também uma dermatite aqui no corpo cabeludo, que o meu irmão também tem. Portanto, eu calculo que o meu irmão também tem o mesmo problema que eu. Então, os dois tínhamos um problema aqui no corpo cabeludo, que era uma escamação, uma dermatite. E aquilo, nós também íamos ao médico, dava-nos umas pomadas para os fungos, punhamos, mas aquilo era igual. Com a transpiração e o calor, aquilo piorava sempre. Eu depois fui começando a perceber que o problema das candidízes não era algo que tinha a ver ou com a higiene, ou com o stress. Portanto, eu sentia que era algo que não estava a funcionar corretamente dentro de mim, que estava a ter um efeito qualquer. E eu sentia. Sentia que não era por eu... Pronto, não era por coisas simples que a candidízes despertava. Era mesmo algo que já... Parecia que já tinha um sistema. Portanto, chegava àquelas alturas, já era o sistema dela a aparecer. E eu comecei a perceber que... Não, aqui qualquer coisa não está bem. Fui a muitos ginecologistas, perdi a conta, exames. O dinheiro perdido foi... Durante muito tempo e davam-me fluconazol, davam-me os medicamentos... Pronto, são os normais antipológicos, os antibacterianos. Mas aquilo tratava... Passado umas semanas, lá vinha outra vez, se calhar ainda pior, todos os sintomas, todos outra vez, aquilo era tudo uma bola de nevo. Aí eu outra vez aos ginecologistas. Mas os exames, estava sempre tudo bem. As médicas também não sabiam bem explicar o porquê. Porque eu dizia que... Eu própria perguntava às ginecologistas se eu mudasse a minha alimentação, se faria alguma diferença. E muitas delas até diziam que não é bem assim. Se fosse assim, era tudo muito fácil e tal. E então eu desmotivava. Eu saía de lá desmotivada porque eu punha a fé nos medicamentos. E eles diziam que a alimentação, para eu não ir por aí, porque não me ia tratar nada. E então eu chegava a casa frustrada, que as coisas não funcionavam. Até fui depois a uma ginecologista, já depois de muito tempo, portanto, dois anos a ser tratada por ginecologistas, uma ginecologista disse-me que eu já não podia exceder o número de antifúngicos que já estava a tomar. Porque já tinha excedido, já era uma grande quantidade e que ele ia fazer muito mal ao meu fígado. E foi aí que eu pensei. Pronto, então, chega de ginecologistas, vamos tentar algo mais natural. e então comecei a pesquisar mais plantas, mesinhas, tratamentos de casa que eu possa fazer. Pronto, fui tentando eu medicar-me com as plantinhas e os chás, as coisas que eu conseguia fazer. Mas melhorei, mas não me curei. Porque realmente havia alguma coisa que não estava certo. Entretanto, depois eu fui para o médico de medicina chinesa, com a esperança, olha, isto se calhar vai-me ajudar. E o médico, ele tem uma prática que ele tira fotografia ao olho e através da íris do olho ele consegue ver quais são os órgãos que não estão a funcionar bem. E ele, na altura, disse-me que o meu fígado estava muito mal. E eu fiquei, como é que o meu fígado está... Eu não sou uma pessoa que beba muito álcool. E então eu pensei, como é que o meu fígado pode estar mal se eu não bebo álcool? Pronto, e depois eu comecei-lhe a explicar a minha história de vida, o porquê que estava ali. E ele disse logo que, pronto, os antibióticos, os antifúrgicos, há de haver um historial todo que denegriu mesmo muito o fígado. E então, depois, ele ainda me medicou, disse-me para eu alterar algumas coisas na minha alimentação, inseri mais verduras. Eu fui fazendo, mas ele não me... Pronto, ele não me tratou os meus sintomas. E então, aí voltei outra vez a desesperar. Porque pensei, pronto, a medicina alternativa se calhar vai ser um bocadinho... Vai-me dar um bocadinho mais de cura, mas depois não senti isso. Lá está. Ele tinha muitas especialidades, ele tratava muitos problemas, mas o meu problema em específico, ele provavelmente... ele até chegou-me a dizer que não tinha muitas pessoas assim. Portanto, eu achava a admiração como é que eu não me tratava lá nele. Porque eu recebia comprimidos para a flora vaginal, para a flora, não é... do corpo, para a limpeza também do fígado, mas não senti melhor as nele. Entretanto, depois foi quando vi a Sheila no Instagram, comecei a seguir alguns vídeos, a ver também os meus testemunhos de muitas raparigas que se curaram. E foi aí que eu comecei a ouvir o conteúdo e a perceber isto faz sentido, porque nunca ninguém me tinha dito que o problema poderia ser no intestino, portanto, o intestino é que dava esta expulsão de fundo. E então, tudo fez sentido, porque realmente quando eu tinha vontade de ir à casa de banho ou assim, era quando alguns dos sintomas pioravam até. E eu nunca tinha ligado essas duas peças, então comecei a perceber, não, se calhar isto até tem a ver com o fígado, o doutor da medicina chinesa também já confirmou-me que realmente o meu fígado não está bem, então realmente isto tem a ver. Então, quando eu entrei no método, eu já fui com uma autoconfiança de, não, eu acho que é agora, é agora que a vida vai dar uma volta de 180 graus. E a verdade é que eu nunca pensei que eu pudesse estar aqui agora a dar o meu testemunho, porque na altura, e não foi há muito tempo, porque eu escrevi no método em fevereiro, quando eu entrei, portanto, passou poucos meses e eu nunca, eu pensei, se calhar daqui a um ano, se calhar já estou a sentir algumas melhoras, nunca imaginei que fosse uma coisa assim tão rápida. Portanto, estou mesmo muito feliz. e então, a minha vida antes, eu estava a chegar a um ponto muito depressivo, porque a minha vida a nível amorosa também já não estava muito bem, eu própria já me sentia sem futuro, porque eu achava que, pronto, a minha vida era aquilo, não tinha direito a ter momentos felizes ou a ter uma vida com o meu parceiro saudável, e então aquilo já estava, não é? ele também, porque os nossos namorados, eles ajudam-nos, mas eles também acabam por sofrer muito com isto e nós acabamos por sofrer a dobrar porque estamos a levar o relacionamento com um sítio e achamos que a culpa é nossa, não é? e então, toda aquela situação levou-me muito abaixo, mas depois eu o persegui. Todas as coisas acontecem por um motivo e se calhar eu também tive que passar por isto, porque futuramente se calhar poderia-me aparecer uma coisa muito pior ainda e então eu tive que ganhar este susto para mudar a minha vida na idade que tenho, entende? E, pronto, então, depois entrei no método, segui o método com seriedade, portanto, fiz tudo conforme tinha que fazer, claro que houve festas que eu fui e houve coisas que eu acabei por depois não seguir à rija, mas foi tudo muito certinho, portanto, estou a estudar tudo, a apontar tudo, a seguir os passos todos e então achei que mudou a minha vida drasticamente. Até eu, hoje em dia, quando penso em comer ou penso em fazer comida, já é completamente diferente. Antes fazia o que tinha que fazer, tínhamos que jantar e era uma coisa, pronto, olha, tenho que fazer o jantar e hoje uma pessoa já pensa, não, eu vou fazer uma alquimia, eu já vou fazer uma emoção de nutriente e até o cozinhar, já cozinho com outra vontade, portanto, tudo mudou. Eu tenho uma horta, tenho plantado muito uma horta, a maior porcentagem é brócolos, hoje, antigamente detestava brócolos, eu hoje adoro brócolos, acho que até o facto desta limpeza ao organismo faz com que nós passemos a gostar mesmo das verduras e dos legumes e era algo que eu antes era viciada em açúcar, em doces, em bolachas, em pão e vinhos e em bolachinhas, era, gostava mesmo muito disso, porque eu não engordava, então eu podia comer à vontade essas coisas que não engordavam, lá está, o problema não é engordar, mas na nossa cabeça, pronto, olha, não engordo, posso comer e então eu senti que depois deste método não me custa ficar longe dos doces por muito tempo, não me interfere, portanto, foi um ar fresco na minha vida, sem dúvida. Que bom, Deusa, não, eu fui acompanhando, parece que eu fui assistindo a história, assim, você foi contando o que aconteceu e voltando lá para a parte de onde tudo começou dos incômodos, até pela primeira busca da acne, né, que você foi buscar ajuda, eu estava entendendo, porque há 10, 15 anos, pouco se falava da questão de tubo digestivo e acne, não, não, junção dessa linha de raciocínio da alimentação, da questão de uma alteração na microbiota dos bichinhos que vivem dentro de nós e o reflexo na pele. Então, eu assisti o filme da sua história e eu lembro sempre da minha quando vocês vão contando a história de vocês, porque eu lembro eu chegando numa dermatologista, assim, eu era menor, ainda tinha uns 16 anos, 15 anos e eu trabalhava com os meus pais nessa época e eu pedi, né, para eles me levarem nessa dermatologista e eles fizeram um baita esforço, eu lembro eu chegando com dinheiro, assim, na mão para passar na consulta com ela, a gente fez um baita esforço para pagar essa consulta porque o meu rosto, ele estava ficando desfigurado. Então, era tanta acne que eu tinha, se eu conto, assim, não dá para passar como é que era, como que eu já estava em diatose. e eu sei que muito das buscas, né, das mulheres, das meninas, até de homens, porque em consultório eu atendia muitos homens que tinham problemas de pele também e lógico, né, ali uma menina não conseguia entender que a raiz daquilo ali era nutricional, né, e ela passava o quê? Passava-se ácido, passava-se cremes, passava-se o anticoncepcional, a flutamida que veio depois, depois antibiótico, porque a acne é por conta de bactéria, então tome-lhe antibiótico para tratar essa acne. Então, eu fui acompanhando a sua história e entendendo o porquê vieram o quadro de candidíase, que foi uma das suas dores, e também a dermatite, porque eu também tive dermatite depois como consequência, né? Eu não... Então, só foram partes diferentes do corpo, né, mas tudo se vai... Não, eu... Na altura que eu estava... Que eu tinha o... Portanto, o ataque de acne, eu até tomei o Roaccutan, que era... É um medicamento muito forte e para o fígado, então, o Roaccutan era... Era um arraso. E na altura, a minha mãe ainda pensou muito se me dava aquilo para tomar, mas a verdade é que não... Ninguém sabia mais nada do que dar, portanto, acabei por tomar aquilo ao meu irmão. Parou o acne por completo e a minha ainda continuou, ainda... Durante muitos anos eu deixei o Roaccutan e continuou. Durante... E lembro-me que eu, na altura até... Houve uma altura que eu tomei probióticos e isso ainda piorou muito o meu acne. Na altura que... Portanto, eu não devia estar... Não devia estar bem, eu ingeri probióticos e então, aquilo fez uma reação fora do normal no meu rosto. Foi aí que eu depois pensei, bom, acho que já tenho idade para que isso não aconteça, mas era... Ainda tinha acne. É verdade. E para quem está acompanhando aqui esse conteúdo e vai assistir depois, por que a gente está falando da acne e resgatando algo da cronologia nossa tão antiga? Porque foi onde a dor começou a, de fato, incomodar. Então, ali já existiu uma dor, uma dor que mexe com o feminino, com a estética e mostra que o lado de dentro está em desequilíbrio. Só que pouco se sabia, né? A ciência, as conversas, talvez já tivesse muitos profissionais que já entendiam isso, mas a grande maioria não. A grande maioria não tinha. Nutricionista nem médico tinha essa profundidade no ano 2000, né? 2000 e... Tralala, 2002, ano 2000, assim, quando descobriram o DNA, a fita do DNA, se a gente for parar para pensar, ovelha dole. Então, tudo que a ciência foi buscando e isso vem de encontro aos quadros de infecções de repetição, porque uma coisa está relacionada à outra. Então, quem participar do evento, não sei se a Neuza participou de algum, quem for participar, a gente vai falar sobre a cronologia e vocês farão a cronologia de vocês. E isso é interessante ser feito, por quê? Porque você não mora mais lá. Então, vai ficar no passado essa cronologia. E Neuza, como que estavam os seus sentimentos, voltando ao assunto aí da fase já um pouco mais adulta, como que estavam as emoções quando você ia buscar esses profissionais, esse suporte dos médicos, dos tratamentos alternativos e você não encontrava resultado, você não via resultado. O que você sentia? Você saia de lá como? Nós não saímos de lá porque nós só vemos que não tem resultado quando já todos em casa a fazer os tratamentos e então aquilo, eu já chegava ao médico desesperada, já chegava ao médico, contava tudo, expunha tudo, não faltava promenor nenhum, porque eu tenho certeza que ele percebia tudo do meu problema. e o problema é que eles também falavam, tratavam do problema como se fosse uma mera conexãozinha, um mero problemazinho, que não fosse algo que precisasse de tempo de investigação para perceber. Portanto, eu chegava lá, visualizavam, viam o que é que estava tudo bem, os meus sintomas, receitavam os medicamentos e ia para casa e depois voltava, passado um tempo voltava outra vez com as mesmas queixas, mudei vários médicos para procurar opiniões diferentes, mas praticamente era sempre a mesma opinião, os resultados dava sempre que estava tudo bem, aliás, até havia resultados que nem detectavam candidíase, portanto, diziam que estava tudo bem, mas eu sentia realmente que não estava bem. E então até houve uma médica que ela disse que, no princípio, o meu problema estava a ser causado pelo excesso de antibióticos. Houve mesmo uma ginecologista que disse logo, porque eu tinha tido antes desses grandes sintomas, eu tive antes uma altura com um problema de dentes, onde eu tive mais ou menos uns três meses a receber antibióticos. Portanto, foi um arraso de medicamentos, porque ela precisou de me abrir o dente várias vezes, cada vez que abria, eu tinha que tomar durante um tempo antibiótico e depois acabou por não se resolver, eu tive que tirar o dente e depois quando pude o implante vai mais antibiótico e então foi ali um período que tomei mesmo muito antibiótico e aquilo não senti logo, portanto, os sintomas, não senti logo, foi passado alguns meses e eu comecei a sentir diferença no meu corpo, mas não associei, portanto, na altura não associei. mais tarde, é que eu fui analisando, então, os meus sintomas pioraram nesta altura, então, antes o que é que se passou, ok, então antes eu tive realmente este excesso de toma de antibióticos e depois comecei a ver mais para trás na minha vida as crises que fui tendo de candidíase, de infecções, coincidia sempre com alturas em que eu realmente tomava muito antibiótico, porque eu durante, agora já não, mas há uns anos eu sofria muito de amigdalitos, de dor de garganta e os médicos, eu ia, com uma dor de garganta, os médicos davam-me logo o antibiótico, portanto, eu estava, eu cheguei a uma altura da minha vida, quando era mais miúda, eu tomava 4 vezes antibióticos só por causa dos amigdalitos, então, tinha 4 vezes amigdalitos, era 4 vezes que tomava antibiótico, então, depois aquilo chegou à fase adulta e foi aí que o desespero despertou, porque quando nós somos crianças, pronto, vamos tendo aquelas problemazinhas, a mãe vai cuidando de nós, agora, eu cheguei a uma fase em que era eu sozinha, portanto, a minha mãe, eu já vivo sozinha com o meu namorado, portanto, agora é a altura de, Neuza, tens de safar, estás por tua conta, e então, olha que ponto importante aqui que a Neuza trouxe, olha que reflexão maravilhosa, quando a gente é mais jovem, a gente sabe que temos os nossos pais ou as pessoas que cuidam da gente para resolver a questão, então, resolver a questão basicamente é levar até alguém que tomou a medicação e segue a vida, e pouco se sabia que quando se usa o antibiótico tem que manter a terapia nutricional, hoje você sabe, se você precisar usar o antibiótico por qualquer motivo, ou até mesmo um antifúngico, um corticoide, você sabe que você vai voltar para a alimentação da terapia nutricional, então, o caminho você não esquece mais, mas na época que nós éramos crianças, adolescentes, tomava-se o antibiótico, vai fazer alguma coisa no dente, vai lá, come um pote com o dia inteiro que você come de sorvete, basicamente, terapia nutricional que é isso, ninguém nem sabe o que é terapia nutricional naquela época, e aí depois, na fase adulta, Neuza sentiu o que? O desespero, porque agora eu sou a mulher, eu sou a minha própria mãe, eu tenho que me nutrir, sou responsável por isso, mas eu não entendo o que está acontecendo, então, a palavra desespero, eu acredito que muitas que estão aqui assistindo, estão com essa sensação de desespero, de achar que, nossa, isso aqui eu vou ter que conviver pelo resto da vida, tem que ser assim, e não, na verdade, é uma reconstrução, uma regeneração que o teu corpo vai passar aí dentro do seu processo de cura, e, Neuza, você tem a atenção de quanto que, se você fosse colocar uma média, de quanto que você investiu para tentar se tratar a partir do momento que você se transformou em adulta, a partir dos 18 anos até a sua idade atual, o quanto que você investiu na busca de um resultado até chegar no método? Assim, em médicos e exames e, assim, não sei, uns 2 mil euros, se calhar, é perdido, em médicos, tratamentos, se converter, não é? Sim, eu já estava num ponto em que é muito complicado, quem passa por esta situação e não vê uma solução, é muito complicado. Eu hoje estou nesta situação e, provavelmente, há pessoas que me estão a ver, a pensar, ai, será que eu algum dia vou realmente estar procurada? Mas eu não, eu estou estupefata como é que eu, hoje é maio de 2022 e eu já não tenho os problemas que eu tinha, portanto, eu estou, se eu tivesse esta entrevista há cerca de 3 meses atrás, eu estava aqui chorando, babirranho, que era uma pessoa inquis, que não, a minha vida, portanto, era só sofrimento, que não tinha um túnel de esperança na minha vida e hoje, hoje não tem nada a ver, hoje voltei a ser da Nilza que era, sem dúvida, foi, é. Nilza, do sentir, que você relatou, da questão do relacionamento, porque aí você começou um relacionamento, estava ali a tua vida e você via essa questão e muitas futuras bem-nutridas que estão assistindo, elas relatam isso, porque elas ficam, ah, não sei como lidar com a questão do parceiro e tudo mais, para você, como que foi isso? Se você puder compartilhar um pouco dessa parte, porque é uma parte íntima, mas a mulher fica com aquela sensação de que, ah, isso aqui é uma questão minha e eu não sei como compartilhar com o parceiro e eu acho que a culpa é minha e que não tem nada a ver, né? Isso pode acontecer com o homem e com a mulher. Eu, na altura, eu até pensava que eu era uma raridade, tanto que realmente o que estava a acontecer comigo era só comigo e, tanto que eu ia aos médicos e os médicos não conseguiam dar solução, eu comecei a pensar que eu era um, tinha um problema raro, que ninguém no mundo sabia a solução do meu problema e, então, o facto de nós sentirmos que estamos sozinhos, isso já nos traz, não é, um nervosismo de o que é que eu faço, não é? Estou sozinha no mundo e o parceiro é aquela pessoa que nós vamos ter que sabe o que nós estamos a passar, portanto, o meu parceiro ele sabia quando eu estava nas fases más, nas fases boas e ele até me perguntava, ele tinha a atenção de me perguntar ou estás bem, está tudo bem, não está? Claro que a parte sexual era algo que era muito afetada porque nós quando estamos sob os sintomas da candidíase é praticamente impossível, não é? nós mantermos ali um contato sexual com alguém porque nós no dia seguinte já sabemos que a coisa vai estar de rastros, não é? Nós não vamos sequer ter forças para estar bem, nem para trabalhar porque realmente há crises e crises mas eu cheguei a ter crises muito complicadas que quase que nem tinha vontade de sair da casa bem, não é? E portanto, o meu namorado a ver essas situações foi também tendo compaixão, percebendo não, ela está a passar por essa fase eu também tenho que a apoiar claro que há dias que ele está mais abaixo do que eu e nós temos que mesmo tendo este problema nós também temos que ser um porto duro para o nosso parceiro porque ele também está no fundo a passar por uma situação mas tem que haver um companheirismo dos dois portanto, claro que os homens é muito difícil eles conseguirem perceber o que é que nós realmente passamos as dores e a aflição é muito difícil eles conseguirem perceber mas tem que ter calma e as coisas vão passar porque na altura também quando eu comecei a ver a terapia eu fui dando alguma esperança ao meu namorado olha agora vamos ter que fazer a alimentação assim porque isto é para os dois e tal e preciso que me ajude claro que há coisas que ele foi sempre comendo por exemplo o arroz isso é algo que eu sempre fui fazendo coisas para ele mas ele foi sempre com gosto e até ele próprio hoje se sente melhor e está muito mais alegre e hoje a nossa vida voltou ao que era e voltou a nascer e hoje estamos dois pombinhos outra vez é verdade aqui e uma coisa engraçada é nós mulheres sentimos também muita vergonha às vezes de falar com outras mulheres foi algo que que eu também senti nós acabamos por sentir um um certo sentimento de inferioridade por por a nossa natureza não estar a 100% então temos também uma certa vergonha de falar com amigas e às vezes falar com amigas também é bom porque muitas delas já podem ter passado pelo mesmo e o meu rumo também mudou quando eu falei com uma amiga minha que ela também tinha os mesmos sintomas que eu e ela já tinha detectado que o problema estava no intestino e foi ela que me fez pensar se calhar faz sentido se calhar faz sentido estes sintomas estarem a aparecer ser mais forte na parte da candidície estudo mesmo as urinárias e então isso também foi uma grande ajuda eu ter falado com ela e ter percebido ok então nós não somos as únicas no mundo então há aqui pronto há aqui um problema que tem que ser resolvido e quando entrei no método e vi que havia a grande quantidade de mulheres a passarem pelo mesmo com histórias muito parecidas com as minhas porque eu depois pensei então eu já estou nisto há muitos anos então para eu me curar vai levar muitos anos para me curar mas depois comecei a ver pessoas se curavam em dois meses em seis meses e eu comecei ok então estas pessoas já estão há anos também na mesma situação então há esperança e então acho que isso ajudou-me muito saber que não era a única e que havia mais pessoas a passar pelo mesmo e o facto de sentir que nada dura para sempre tudo tem um fim um início e portanto o meu problema ia ter um fim numa determinada altura portanto isso ajudou-me muito a ter uma visão bastante otimista sim Perfeito o que você trouxe assim é isso mesmo porque mulheres com candidíase a grande maioria já passou por por algum quadro em algum momento já passaram a questão da repetição é o que normalmente traz a sensação de solidão de falar assim nossa será que isso só acontece comigo e quando eu trouxe essa questão da síndrome fúngica para a internet e comecei a falar foi essa questão também de eu ter tido os sintomas de repetição a desidrose a dermatite as micoses e eu percebi que pouco se falava disso na internet e com um enfoque em alimentação porque normalmente são os tratamentos medicamentosos e essa união dessa tribo das bem-nutridas que saíram de um quadro de caos estão indo para a ordem de saber o que fazer em determinadas situações e ter com quem conversar também isso ajuda demais para colher os frutos para ter resultado porque nós somos seres que precisamos de convivência do senso de comunidade então esse senso de comunidade a gente tem no nosso bairro onde a gente estuda na internet porque hoje em dia nem sempre no bairro ou prédio que você mora você vai ter o seu senso de comunidade você vai ter as pessoas com quem você vai mais conversar e às vezes na internet juntou a tribo aqui e fala assim aqui é o meu grupo então igual eu falei assim tem outras de Portugal então de repente você manda lá no clube você encontra todas que são de Portugal aí né dá para marcar o encontro das bem-nutridas em Portugal no Amapá em Roraima no Sul em São Paulo no mundo inteiro de pessoas que estão buscando a mesma coisa estão buscando vencer o quadro e terem um estilo de vida compatível com a saúde porque ninguém quer sentir dor e Neuza se você pudesse falar aqui para quem está aqui está com aquela sensação aqueles sentimentos que você tinha lá atrás para você passar uma mensagem como se você fosse amiga dessa pessoa para dar um impulsionamento para ela que está com aquela sensação de desespero como você estava o que você falaria e o que você poderia compartilhar que de fevereiro para cá resolveu assim eu estava assim e agora não tenho mais porque faz pouco tempo mas como você disse já foram já aconteceu muitas colheitas então eu portanto eu vou falar como se estivesse a falar com alguém que está a passar pela sensação que eu passei não desesperes porque tudo tudo tem um fim as coisas acontecem para demonstrar que nós estamos se calhar a ter um estilo de vida que não é o adequado para nós e às vezes até é Deus que põe estas situações para que nós percebamos que temos que mudar o rumo da nossa vida eu na altura pensava que tinha uma alimentação saudável que até comia bem que tinha um estilo de vida saudável mas depois fui começando a perceber que não através de um método fui percebendo como comer não é difícil comer bem e saudável é gratificante nós termos cuidarmos de nós termos mais tempo para nós e as coisas se nós confiarmos as coisas vão se resolver cada um a seu tempo uns calhar cuidam-se mais cedo outros cuidam-se mais tarde mas é tudo um processo e como a Sheila também refere várias vezes nós também temos que festejar cada passo bom que nós damos e isso é verdade eu comprei este anel quando venci a síndrome fúngica porque eu pensei eu tenho que ter algo que marque esta 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 vitória que de certa forma foi custosa porque levou muito tempo até descobrir a cura e hoje eu descobri a cura e então eu sempre que olhar para o anel eu vou saber a força que eu tenho e o que eu consigo fazer então foi o modo como eu tive para ok quando vencer eu vou ter o meu presente e vou cada vez que olhar para ele eu vou saber o que eu já passei e a força que eu tenho cá dentro e nós somos muito lutadoras isso é verdade e eu antes do início do método eu tinha os meus sintomas eram portanto eu tinha língua branca línguas branquiçadas tinha candidices recorrentes tinha adermatite tinha acne havia alturas que tinha mais outras que tinha menos tinha muita tendência a ter amigdalites tinha aliás eu tinha fungos nas unhas e o único sintoma que preservo até agora é o fumo na unha do pé mas nós aqui em Portugal passámos o inverno e agora é que vai começar o verão portanto agora é que a unha vai andar ao ar livre portanto agora sim de resto os meus sintomas desapareceram mesmo que eu coma um doce ou algo que não é normal eu comer no dia seguinte está tudo bem no dia seguinte continuo com a minha alimentação não há sintoma nenhum que apareça nem sensibilidade nenhuma portanto não podia pedir mais nada estou mesmo muito contente vocês são uma equipa extraordinária fizeram um excelente trabalho e é comovente a sério é comovente porque há uns tempos eu estava quase que a pedir socorro aqui no Instagram que alguma coisa fizesse tivesse resultado e realmente fez é verdade e eu hoje sou uma pessoa que até aconselho outras pessoas que possam estar a passar por alguma situação algum sintoma que tenha a ver eu já sei o que dizer olha tens de comer isto tens de visitar isto e vais ver que vais sentir melhor e é verdade foi muito bom que bom né muito obrigada eu tenho certeza que isso aqui vai motivar muitas pessoas independente de onde você estiver que assistiu aqui escutou essa entrevista se você está em outro país ou se você está no norte do Brasil no nordeste no sudeste não importa o lugar você consegue resolver você precisa de ferramentas de instrução de orientação e é isso o papel do método então todas as vezes que vocês escutam as bem-nutridas falando ah o método o método o método é o guia é o guia para você não se perder aí diante de tantas coisas tantas atividades que você tem para fazer no seu dia e escolhas alimentares e para a gente fazer um link com isso aí em Portugal você sentiu eu já fui para Portugal uma vez só eu fiquei cinco dias em Porto amei pretendo voltar esse ano inclusive para Portugal quero ir esse ano se tudo der certo eu quando estive aí eu percebi que a alimentação eu conseguia fazer tranquilamente não tinha nenhuma dificuldade mas você sentiu alguma dificuldade na sua rotina alimentar? a dificuldade que eu senti foi porque eu vivo muito longe de onde eu trabalho então eu tinha que fazer todas as marmitas todas para o dia todo e então esse foi o desafio porque eu antes eu antes comia onde onde deve pronto lá está e então acabava por escolher sítios assim pronto há pressa olha dá jeito vamos aqui então passei a ter que organizar toda a minha emenda antes de trabalhar tudo certinho essa foi a dificuldade mas quando eu percebi que conseguia e que pronto não havia problema nenhum nisso se só precisava era de organização depois também passou a ser uma situação normal portanto era a minha alimentação era como ir almoçar portanto algo que eu tinha que fazer já era normal de resto aqui nós em Portugal também temos muita temos muita verdura temos muitas hortas eu tenho uma horta minha portanto também colho e como muitas coisas da horta mas não achei problema porque quando nós temos orientação já não custa tanto quando nós estamos perdidos aí é que a coisa custa porque nós não sabemos o que é que temos que cortar o que é que não temos o que é que temos que introduzir ou não portanto aí é que custa porque não estamos assim guiados por um plano portanto quando estamos no método acho que foi fácil foi muito fácil e também a Sheila dava portanto a lista de alimentos havia há alimentos que nós aqui em Portugal também não comemos muito como vocês mas mas ia para outros alimentos portanto muitos são partidos outros são outras são alimentos diferentes mas era era fácil sim bom Neuza muito obrigada obrigada pelo seu tempo pelo seu depoimento tenho certeza que isso vai muitas vidas muitas pessoas que estavam aí nesse desespero estão escutando a história a tua história a história de outras estão ficando cada vez mais motivadas para dar um passo um passo à frente obrigada pelo seu tempo e quem está faz a inscrição no evento que vai acontecer começa no próximo domingo então para você participar do evento gratuito onde você já vai receber os passos do que você tem que fazer para depois você decidir se entra no método ou não de qualquer forma participa do evento que você já tem ferramentas para você ir resolvendo isso obrigada obrigada isso é bom para vocês obrigada a todos obrigado grande beijo tchau 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 Obrigado.